Salve, galera! Prof. José Duarte na área e hoje estou aqui para resolver a questão de número 10 da Fulvestre 2021. A região achurada no plano cartesiano XOY, contida no círculo de centro na região O e raio 1, mostrada na figura, pode ser descrita por... Note a dote, o círculo de centro O e raio 1 é o conjunto de todos os pontos do plano que estão a uma distância de O menor do que ou igual a 1. Então, é uma circunferência de raio unitário. Este ponto aqui vale 1, aqui menos 1, aqui também menos 1 e aqui 1. Perceba, então, que eu tenho equação da circunferência. A equação da circunferência é X² mais Y² igual a 1, porque o raio é 1 e o centro é na origem. Bom, vamos lá. Observe que a região achurada está achurada internamente na circunferência, ou seja, X² mais Y² é menor ou igual a 1. Beleza? Observe também que eu tenho uma reta, e esta reta aqui é uma reta crescente. Observe que nesta reta crescente, eu vou escrevê-la no formato Y igual a X mais B, Y igual a AX mais B. O A é o meu coeficiente angular, o meu B é o coeficiente linear. Observe que o coeficiente linear, que é o meu B, é igual a 1. Então, vou escrever aqui, B é igual a 1. E o meu coeficiente angular, basta você calcular a tangente deste ângulo aqui. E observe que este ângulo é um ângulo de 45 graus. Prof, por que é um ângulo de 45 graus? Observe que eu tenho um triângulo isósceles. Aqui é um ângulo de 90 graus. Este lado é igual a este, porque é raio. Então, este triângulo é um triângulo isósceles, e este ângulo é um ângulo de 45 graus. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Vou escrever aqui, tangente de 45 é igual a 1. Então, o meu coeficiente angular é 1. Ou seja, o meu A é 1. Então, B é 1 e A também é igual a 1. Então, eu posso escrever que Y é igual a X mais B. Y é igual a X mais B. E o meu B também vale o quê? 1. Y é igual a AX mais B. O A vale 1 e o B também vale 1. Observe agora que a região que ele vai colorir é uma região maior do que esta reta, aqui na parte de cima. Então, eu posso escrever assim, Y menos X maior ou igual a 1. Então, eu tenho as intersecções dessa reta crescente com a equação da circunferência. E aqui, vamos analisar. X² mais Y² menor ou igual a 1. A alternativa é se Y menos X maior ou igual a 1. Também aqui, na alternativa sim. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, curta, compartilha. Tamo junto? E vamos que vamos!